Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel quando encostaram as coisas nas pessoas e mantendo aí a distância entre você, quem está na sua frente, procurar não ficar em espaços fechados, né, para não aglomerar. Então, antes do vídeo começar, lembrem-se de continuar entrando no canal durante toda essa semana, incluindo sexta-feira no feriado, às três horas da tarde, para poder ver ao vivo as mostras. Então já foi de artes digitais, programação, audiovisual, ações sustentáveis e cultura digital para crianças e as duas mostras de artes também já foram, tanto do NC quanto do NI. Então é legal que vocês acompanhem e assistam. Faltam somente as de dança do NC e do NI e esportes do Cássio, que vai acontecer na sexta-feira. Por isso que eu estou falando. Como é um feriado, gostaria que vocês pudessem, por favor, participar para que todo mundo consiga ver todas as mostras. Outro recado é, continuem participando das rodas de conversa, mantendo seus contatos atualizados, para que a gente possa continuar mandando todos os links do que vem acontecendo. Hoje, nós vamos usar as formas e figuras básicas que tem lá dentro do Canva, para poder fazer mais esse teste de autos retratos, de releituras, e para ver se essas ferramentas estão funcionando perfeitamente, não só no meu, mas no de vocês também. Ok? Então vamos lá. Turma, vamos para a nossa gravação de tela. Como vocês já sabem, habitualmente e de costume, procurem deixar a internet ligada, para que vocês possam ter acesso às atualizações que ele vai fazendo, conseguirem procurar as mesmas figurinhas e stickers que eu. Lembrando que o Canva é um aplicativo um pouquinho pesado, então pode ser que ele dê umas leves travadas, assim, de vez em quando, mas não é algo em particular com você nem com o seu celular. Ele só é um aplicativo que às vezes dá esses travamentos ocasionais. Hoje eu vou aproveitar e vou pegar aqui um formato de Stories, então vai ficar no formato retangular. Igual no último vídeo eu vou deixar do lado qual é a minha ideia de retrato e de rosto que a gente vai fazer hoje. E aí a gente vai tentar fazer um rosto também usando os elementos e figuras do Canva, igual a gente fez da outra vez no dia anterior. Ao longo das rodas de conversa, tenho falado para vocês, tentado mostrar para vocês, que no Canva a gente tem essa questão de que as formas não são vetores, é importante, muito importante, na verdade, manter isso em mente. Então são formas, mas não são vetores. Então a gente não pode considerar o mesmo nível de edição avançada que a gente fazia num Illustrator ou num Corel aí da vida. A gente tem que ir com um pouco mais de calma e ver quais são as possibilidades que o aplicativo entrega aí pra gente, certo? Pra hoje, vamos tentar fazer um novo retrato de uma maneira diferente. Eu vou colocar a inspiração aqui do lado pra vocês, pra que vocês possam acompanhar. Ok? Então vamos lá. Esse rosto vai ser um pouquinho mais oval, então já vou deixar ele aqui assim, levemente virado. ao longo das rodas de conversa, vocês mesmos fizeram observações de que as telas, né, os quadros aí do de Cavalcante, os murais, eles têm esse movimento, né, essa questão mais fluida, as linhas sempre levam pra algum lugar. Então se a gente deixar oval, pode ser interessante, ok? Pra formar uma estrutura de rosto um pouquinho diferente. Agora a gente tem que procurar algo que sirva pra fazer esse pescoço, né, sem ficar muito estranho. Então vou pegar essa forma, tá vendo? Peguei este formato aqui e vou alinhar ele à cabeça. Então a gente vai ter aqui, cabeça, pescoço. Ok. Vou aproveitar e já passar a cabeça pra frente. Certo. Tá tudo de uma cor só, mas é só pra gente montar a estrutura. Agora a gente precisa de algo que vai ser o ombro, né? Vai ser ali a parte do tronco, o ombro dela. E aí, a gente pode tentar pegar. É engraçado, ele tem várias formas e não tem a forma de trapézio. Seria super útil agora. Então pode dar recarregada. O que a gente pode fazer, como não tem uma forma tão específica, pegar do retângulo lá em cima. Peguei e vou encaixar ele aqui na parte de baixo. E depois a gente trabalha a questão de cabelo e tudo mais. Então acho que aqui já é um bom começo. Vou colocar a cor. Infelizmente o Canva não deixa fazer edições muito complexas de cor. Então a nossa solução vai ser colocar uma cor pro rosto, que funciona. Tentar puxar um pouco mais pro vermelho. que a gente tem tons mais marronzados. Aí, pronto. Então eu vou ter um tom pro pescoço. E aí eu vou vir aqui escolher um outro tom, né? De marrom. Acho que eu posso até fazer assim, ó. Pegar. E aí. Pronto. Então pescoço. Temos aqui um tom de marrom para o pescoço. E aí vamos aqui pro nosso tronco barra ombrinhos, né? Usando formas básicas. Vou colocar ele também marrom. Tá vendo? Só que aí vou colocar um outro tom de marrom. Acho que assim. Ok. Então temos aqui o nosso tronco. Pelo zoom da foto que vocês estão vendo, ela tem como se fosse uma camiseta. Uma blusa. Pode ser um vestido. E aí a gente pode escolher qualquer um desses pra tentar ser esse formato meio de vestido, né? Ali nos ombros. Então o que a gente pode fazer? A gente pode escolher esse aqui. Vamos ver como é que fica. Dar uma virada. Aproveitar que ele já tem essa quantidade de cores um pouco diferente. E colocar aqui assim. Tá vendo? Ó. Vamos ver. Deixar uma parte azul. Aí o outro. Um azul mais claro. Tá vendo? O outro. Que é o bloco principal. Eu vou colocar... Esse azul aqui pra ficar bem diferente. Então basicamente ela tá como se fosse com um tomara que caia. Um vestido sem alça. Ok. Até aqui. Vamos voltar lá nas formas e ver o que a gente pode fazer de cabelo. Acho que pro cabelo... A gente pode até abrir mão das formas básicas. Mas com calma. E procurar em figuras. Se às vezes tem alguma coisa de cabelo na parte das figuras. Certo? Então eu vou vir aqui. E vou apagar o texto que tava escrito. E vou colocar cabelo. Pra gente ver se tem alguma coisa, né? Nas nossas figuras. Lembrando sempre. Sejam pacientes. Porque ele precisa fazer esse carregamento. E aí vamos ver. Tomara que ele não relacione a... Porque ali ele já carregou a tesoura. Tomara que ele não relacione tanto. Hum... Parece que são uns cabelos interessantes. Mas o que eu ia falar. Tomara que ele não relacione tanto a... Como é que se diz? A cabeleireiro, né? Mas ele não fez. Eu vou pegar esse cabelinho. Hum... Esse cabelinho aqui. Deixa eu ver. Talvez este cabelinho aqui, marrom. Alguns stickers. Né? Algumas figuras. Ele dá a possibilidade de mexer. Alguns não. Esse ele deixou. Então vamos aproveitar. Eu vou colocar o cabelo dela preto. Que eu acho que vai ficar bonito. Ok. Conseguimos. Agora a gente precisa fazer o olho. O rosto a gente pode seguir. Aquela mesma ideia que a gente teve. Do último vídeo. De procurar. Se ele já tem rosto, né? Por exemplo. Um olho. Então vamos procurar de novo. Vamos lá. Olho. E vamos pesquisar. Mais olhos. Para ver se funciona. Por quê? Sempre que o Canva atualiza. Já falei isso para vocês no começo. Ele traz mais coisas diferentes. Pode ser que. Do último vídeo para hoje. Ele atualize outros formatos de olho. Que possam ser interessantes. Ok. Então vamos lá. Vamos ver o que que aparece. Então temos aqui. Olho muito desenhado. Olho. Muito simples. Olhos que parecem de desenhos animados. Olhos extremamente estranhos. Mas muitos olhinhos. E aí vamos escolher um para a nossa modelo, né? No quadro ela tem o olho bem amendoado. Então. Acho que a gente pode pegar. Qualquer um dessa fileira aqui do meio. Está vendo? Vou colocar bem no meio da tela. Eu vou testar. Primeiro esse branco. Se não ficar bom. A gente volta. E tenta pegar outro. Mas eu acho que já está ficando bonito. Deixa eu arrastar para o lado. Vamos ver aqui. Eu posso dar uma leve inclinada. Arrastar para cá. Eu vou testar ele na cor branca mesmo. Ó. Deu um destaque. Duplica. E aí vamos ver. Se ele tem. Aqui ó. Inverter. Agora sim. Ela está. 100%. Ok. Vamos procurar um nariz para ela agora. Agora. Então. Ok. Funcionou. Nas recomendações mágicas. Está aparecendo uma orelha. Então existe chance de que talvez tenha um nariz aqui dentro. Vamos clicar aqui em ver. E vamos ver se tem. Se não tiver tudo bem. A gente. Não. Não quero orelha. Se não tiver. Como eu falei. Tudo bem. A gente procura. Enfim. Outro. Nariz. Olha. Tem um nariz. Tem uma boca. Essa boca é bem legal. Essa boca aqui escrito grátis. Ela é bem bonita. Então a gente também pode usar. Arrasta aqui para baixo um pouquinho. Posso virar levemente. E. Vamos ver quais cores ele deixa. Editar. Olha. Ele não deixa mexer muito profundamente. Né. É só o contorninho mesmo. Mas aí ó. A gente vem aqui. Põe uma cor interessante. E aí. Um tom. Um pouco mais escuro do que a pele. E agora a gente precisa de. Nariz e sobrancelhas. Não é? Então vamos atrás de um nariz. Eu vou pesquisar nariz. Só para a gente poder ver. O que que tem acontecendo de interessante de narizes. O que que tem acontecendo de narizes. Né. Que é legal a gente ver. O que que o Canva tem para oferecer. E também né. Saber se. Como eu falei. Se ele vai poder realmente nos ajudar. Nessa missão de colagem. Com figuras. Ok. Então vamos ver aqui. Nariz. Carregou figuras. Vamos ver. Olha. Tem uns narizes bem lineares. Né. Parecidos com o que. A gente quer ver do de Cavalcante. Eu acho que esse primeiro. É o que vai encaixar melhor. Porque ele tem essa segunda cor. E aí o que que a gente vai fazer. Eu vou colocar a linha dele branca. Para ficar combinando com a do olho. E a pele. Eu vou colocar aquele marrom. Mais escuro. Que a gente usou do pescoço. Que aí vai acontecer o que. Cores harmoniosas. Aí agora. Vai vir uma parte. Que é uma missão. Que é arrumar. Esses ângulos. Né. Para não ficar estranho. E não ficar perdido também. Né. Que esse nariz. Ele tem que. Se encaixar com o resto. Afinal. Olha. Eu acho que assim. Ficou bonito. E aí. O que vocês estão achando. Agora. Para finalizar. Nossa missão. Eu acho que. O que a gente precisa fazer. É procurar. Sobrancelhas. Para ela. Porque. Os próximos vídeos. Eu vou falar. Justamente. Sobre. O fundo. O fundo. Então. Vamos com calma. Ah. Mas não fez o fundo. Tudo bem gente. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Porque. Também. Não adianta. Sobrancelha. Né. Não é. Sobrancelha. Quase que eu coloco ali errado. Pronto. Também. Também não adianta ir com muita pressa. Senão fica feio. Então. Vamos fazendo com calma. Aqui em figuras. Então. Primeiro vamos fazer o rosto. Depois vamos ver como faz o corpo. Depois a gente vê como faz. Cenário. Vai dar tempo de fazer tudo. A gente ainda está no começo do semestre. Bem. Não tem muitas sobrancelhas separadas. Né. E aí é um problema. Porque se a gente quisesse colocar cada sobrancelha numa posição. Só tem essas sobrancelhas pró. Que são os pagos. Mas eu acho que dá para dar um jeito. Eu vou pegar essa aqui. Primeira. Vou colocar em preto. Para combinar com o cabelo. Ou branco. Preto. Melhor. Bem. Aí. Eu vou subir a sobrancelha. Dar uma leve virada. E aí vamos dar um zoom nela. Então. Plus aqui. E virou. E foi. Olha. Se a sobrancelha ficar muito alta. Vai ficar parecendo que ela está muito brava. E aí. Não é legal. Será que vai ficar bom colorido? Hum. Hum. Interessante, hein? Deveras. E aí. Temos a nossa mulher. O que vocês acham? Eu acho que a gente pode dar uma diminuída nesse pescoço dela. Subir. Aí sobe o corpinho. E sobe o vestido. Aí. Para esse pescoço dela não ficar duro, engessado. Vamos procurar um colar. Para colocar ali. E aí. Esse colar também vai ajudar a cobrir. Essa linha de corte, né? Porque ficou uma linha. Entre. O pescoço e. O corpo. Então acho que se a gente achar um colar. Algo bonito. Dá para. Cobrir essa parte. Ai. Vou vir aqui em figuras. Como sempre. E vamos procurar uma figura. Que funciona. Ok? Ela vai ter que ter essa função. De pelo menos. Disfarçar, né? Se não cobrir totalmente. Pelo menos disfarçar. Como o vestido dela já é azul. Eu vou pegar esse aqui vermelho. Para fazer contraste. Ok? Então. Aí. Pelo menos dá uma. Leve disfarçada. Pronto. Aí agora fica parecendo um pescoço. O que vocês acharam? Eu acho que dá para a gente continuar fazendo essas coisas. Vai ser legal. Dá para a gente manter essa ideia. Esse fundo não vai ser vermelho, tá? Eu só estou testando. Mas eu acredito que funciona. Tá vendo? Vou voltar o olho branco. Aí. E está aqui a nossa mulher. Meio de cavalcante. Meio figuras do Canva. Respeitando as limitações do aplicativo. Mas. Explorando todo o nosso potencial. De criatividade. Ok? Se vocês. Já quiserem iniciar os seus testes. Comecem. Eles vão ser importantes. Eles vão ser essenciais. Em especial para vocês verem. O que o aplicativo de vocês. Está conseguindo fazer. E até onde você consegue usar. Ok? E até onde você consegue usar. E até onde você consegue usar.